Bom dia, Mara. Como nós vimos na reportagem de Diziano Vigílio, nós estamos vivendo um momento ímpar. Por quê? Porque, na verdade, mesmo que a pandemia vá embora, como todos nós torcemos que ela vá, os seus efeitos vão continuar. No caso da Universidade Federal, nós estamos falando de um público de 40 mil pessoas que circulam pelos diferentes campos da universidade, que precisam tomar providências em defesa própria e participar de um esforço para evitar a proliferação da pandemia. E a universidade começou a tomar as suas providências e nos dizer o tamanho da conta que precisa ser paga. Na verdade, a partir de janeiro, nós começamos a pagar uma enorme conta. Vamos ter de pagar quatro semestres letivos em apenas dois anos. Ou seja, para a universidade, o ensino remoto fica, pelo menos, até 2022. Claro que é melhor se planejar e que o planejamento precise ser mudado do que ser surpreendido. De qualquer maneira, a universidade tomou a providência na hora certa.